Hoje eu vou fazer um teste aqui de umas pedrinhas aqui, que são bonitinhas, sabe? São bonitinhas, pedra de roda de rio que a gente achou, né? Que a gente pegou lá. Mas tem uma aqui, que eu tô desconfiado, que ela é, ou é diamante ou no mínimo ela é um topázio. Porque eu risco a faca com elas e com os quadros e outras pedras aqui, não acontece nada na faca. E essa pedra que eu tô desconfiado, que é um diamante, ela risca a faca. Ela risca e mais risca o bonito. E essa aqui nada. Agora eu vou lá no fogo lá, eu vou fazer um teste do fogo também. Depois eu volto aqui. Agora eu vou fazer o teste aqui do fogo. Porque qualquer outra pedra que você esquentar, esquentar, de jogar na água, o que vai acontecer? Vai trincar. Ela vai levar o choque térmico, vai se desmanchar e vai trincar. Vamos aguardar aqui, né? Pra ela pegar um certo calor. E vou jogar na água. Se ela trincar, não é diamante. Porque o diamante é a pedra mais dura do mundo, né? Aí, se trincar, não é diamante. Eu já sei que essa pedra aqui não é diamante. Eu já sei. Porque o diamante, ele é inconfundível, sabe? Pra quem conhece, bate o olho, não tem como. Porque ele tem, ele é uma pedra metálica, sabe? Tem aqueles, tipo aqueles raios assim de arco-íris. Já deu um minuto, já sei lá, esquentando aqui. Eu acho que já deu, né? Eu vou fazer o teste. Olha lá, pessoal. Certo? Agora eu vou pegar outra. Tá? Vou pegar outra. Vou pegar outra pedrinha arrolada de rio. Eu sei que isso aqui é um quartz, né? Um cristal, né? Eu sei já o que vai acontecer. Mas eu tô explicando pra vocês. Porque o diamante, você pode deixar ele vermelhinho. Você joga ele na água, ele não trinca. O diamante, você pode pendurar. Aqui, fazer a maior força no alicate, que você não quebra ele. Pode pendurar três, quatro pessoas aqui no alicate, que ele não quebra. Ele é pé. Na escala mossa, ele é dez. E no topaz é o oito. O rubi é nove. Mas o diamante é dez na escala mossa. Não quebra mesmo. Ele é a pedra mais dura do mundo. Vou esperar mais um pouquinho pra dar um minuto. Aí vocês vão ver. O que vai acontecer. Olha lá. Já trincou. Tá vendo? Já quebrou em duas, ó. Olha lá. O pedaço lá e o outro aqui no alicate. Vou até jogar aqui dentro pra vocês verem, ó. Olha lá. Já trincou. O diamante não acontece nunca. Por que que eu tô fazendo esse teste? Eu vou explicar pra vocês por que que eu tô fazendo esse teste. É que essa faca... Eu já risquei uma faca lá. Uma faca de ácido inox. Nenhum deles consegue arriscar. Nem o quartos, nem essas pedras voladas de rio, nem nada. Agora esse aqui, ó. Eu consigo arriscar. Entendeu? Agora eu vou fazer um teste aqui pra ver se ele é diamante. Certo? No mínimo. No mínimo. Ele tem que ser um topaz. No mínimo. Vamos lá. Esquentar ele. Deixar ele bem quente mesmo. Aí nós vamos jogar ele dentro da água. Se ele trincar, ele não é diamante. Olha lá. Trincou. Tá vendo? Olha aí. Trincou. Olha lá. Parecia um diamante. Mas não é diamante. Olha aí. Não é. O diamante não trinca. Pode pôr ele no fogo. Ele fica vermelhinho. Pode jogar na água que não trinca. Tá ok, pessoal? Esse é um dos testes. Tá ok? Aqui, ó. Tá as pedrinhas. Que quebraram. Olha aqui, ó. Ela quebrou. Pode ver, ó. Ela quebrou. Tá vendo? Ela quebrou. Esses aqui, então, não aguentou nem 30 segundos no fogo. Trincou. Porque isso aqui é quartos. Que isso tá horrorado de rio, né? Esse aqui, que eu tava desconfiado. De ser um diamante. Tava desconfiado. Mas eu tinha quase certeza que não era. Eu desconfiei que é um topázio. Por quê? Porque os outros cristais aqui, eles não riscam. Ó. Pode ver. Ó. Nem faz nada. Ó. Cristal. Ó. Cristal. Tá vendo? Não acontece nada. Só um risquico de nada. Agora, ele não. Ele, ó. Ele risca. Ó. Quer ver? Ó. Aqui não tem nada. Pode ver. Não tem nada. Quer ver? Ó. Tá vendo? Ó como que ficou. Tá vendo? Ele risca. Ou seja, ele é... A dureza dele é maior. Por isso que eu tô achando que é um topázio isso aqui. Que o topázio é oito na escala, né? Na escala mossa. É oito. Então não é diamante. Certo? Porque ele também trincou. Ok, pessoal? Esse é o teste que eu tava pra dar uma dica pra vocês aí quando é diamante. Pessoal, a verdade é o seguinte. Quem é garimpeiro mesmo, tá garimpando, na peneira, já vê. O diamante é inconfundível. Ele é inconfundível. É um metal, é uma pedra. Ela parece um metal. Não tem como confundir o diamante com um monte de pedra. Diamante, né? Você vai mexendo nele, na hora você percebe. Tá ok, pessoal? E vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês também das morganitas. Das morganitas rosadas que eu tô achando lá. Só que essas morganitas tá em cima do veio. Do veio lá. Elas tão em cima. Entendeu? Mas mesmo assim elas tão dando já o tom rosa. Entendeu? Olha essa outra aqui, ó. Já tá dando o tom rosa. Olha que bonito. Mas como choveu lá e... E encher de água lá, tá impossível de trabalhar lá. Mas assim que der uma hora diminuir de lá, eu vou lá. Eu vou cavar mais abaixo. Porque as mais rosadas, as mais bonitas, estão lá embaixo. Tá vendo, pessoal? Essa aqui, ó. Essa aqui tá até com as inclusões, ó. E eu já tentei limpar essas inclusões delas aqui, ó. Não sai. Só vai sair no ácido. Só no ácido que ela vai sair. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Tão ficando rosadas. Bonitas. Olha essa aqui, ó. Elas tão por cima. Se eu cavar mais um pouco pra baixo, elas vão ficar mais rosadas. Por quê? Porque aqui pegou o sol da... A luz do sol. Chuva. Vento. Poeira. Poluição. Então. Elas ficam assim. Mas as mais lá no fundo, elas estão rosadas. Bonitas. Tá ok, pessoal? Essa era a dica que eu queria dar pra vocês. O diamante eu aproveitei. Mostrei um pouco dessas morganitas aqui. Pra cumprimentar o vídeo. Tá ok, gente? Fico agradecido aí. Obrigado aí. Dá um like pra nós aí. Vai lá no nosso Instagram. Tem bastante novidades lá. Todos os animais que nós gravamos na Mata Atlântica, nós põe no Instagram. Tá ok, pessoal? Obrigado aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.